Ele é mestre dos mestres quando está na minha mão Ele é mestre dos mestres quando está na minha mão Ele é mestre dos mestres quando está na minha mão O terreiro chegou, o batalhão do alimento A terra esprevece o mundo pandeiro O povo se alegra com o jão do mar e o beijo E aí, é para cá! Ele é mestre dos mestres quando está na minha mão Ele é mestre dos mestres quando está na minha mão Ele é mestre dos mestres quando está na minha mão Ele é mestre dos mestres quando está na minha mão Ele é mestre dos mestres quando está na minha mão Ele é mestre dos mestres quando está na minha mão Ele é mestre dos mestres quando está na minha mão Ele é mestre dos mestres quando está na minha mão Ele é mestre dos mestres quando está na minha mão Ele é mestre dos mestres quando está na minha mão Ele é mestre dos mestres quando está na minha mão Ele é mestre dos mestres quando está na minha mão